Pensar na construção de uma lógica fundamentalista é pensar fundamentalmente que ela se opera por três movimentos que me parece ser estratégico colocarmos em análise. O primeiro movimento é o movimento da segregação. Segregação a partir de categorias de moralidade e categorias nas quais nenhum de nós cabe num processo de assepsia coletiva para o país. E é preciso nos restos claros, nenhum de nós cabe nesse projeto, portanto todos nós transbordamos dessa ideia de assepsia e portanto pensar em fundamentalismo, pensar em todos nós, em todos os brasileiros e brasileiras cuja lógica da segregação se opera não somente por dispositivos incriminatórios, mas principalmente por dispositivos criminalizatórios. O que eu quero dizer com isso é que a segregação fundamentalista não se opera somente pela lógica do direito penal. Não é necessário a incriminação de determinadas condutas para se produzir a segregação fundamentalista. E nós temos vários exemplos para pensar isso. Por exemplo, a questão LGBT, onde nesse país não há exatamente uma tipificação penal que diga que é crime, assim como existem em alguns países, alguns deles inclusive produzindo um processo penal pela via da pena de morte. Mas, por um outro lado, é neste país que não tem a tipificação penal da população LGBT que mais se mata LGBTs. Então, é preciso pensar que o fundamentalismo não precisa do código penal. E isso para nós é algo bastante importante para colocar em análise, até porque a grande operação dessa segregação, ela se dá por uma produção de subjetividade, por uma produção de uma relação de alteridade. A segregação fundamentalista, ela não se dá pela via normativa e pela via legal. Ela se dá pela via da construção de que relação com esse outro, de que modo eu penso esse outro e, portanto, de que modo eu vou criminalizar esse outro. Mas a segregação é apenas um primeiro movimento do processo fundamentalista. Após sermos segregados, após, por critérios moralistas, termos as nossas condutas entendidas como condutas criminalizáveis, a segunda estratégia é a estratégia da culpabilização. Não basta sermos segregados, temos que nos sentir culpados por isso. Temos que entender que o motivo da nossa segregação é, na verdade, uma questão de escolha. É, na verdade, um caminho que nós tomamos, um caminho que nós escolhemos e que, por uma escolha pessoal, nós passaremos a ser segregados. E, por esse motivo, nós precisamos nos sentir ainda culpados pelos processos aos quais nós fomos segregados. E o terceiro movimento, enquanto estratégia de produção de uma máquina fundamentalista, é o processo da infantilização. É preciso que, em primeiro lugar, sejamos segregados. Em segundo lugar, sejamos culpabilizados. Em terceiro lugar, sejamos infantilizados. Porque, afinal de contas, se nós somos segregados por algo que nós, consciente ou inconscientemente, escolhemos, que, portanto, somos culpados, nós não somos mais capazes de produzir autonomia sobre aquilo que nós decidimos. Portanto, a infantilização é o terceiro processo de produção da máquina fundamentalista. E acredito que pensar estrategicamente no estado laico também é pensar estrategicamente como se operam os dispositivos de segregação, culpabilização e infantilização nas nossas mais diversas pautas, nas nossas mais diversas formas de existir. E é preciso também colocar em análise que, para que se operem movimentos de segregação, culpabilização e infantilização, é preciso que haja argumentos, e argumentos esses que são fundamentados pelo discurso do medo. Medo que não é apenas um sentimento, mas é principalmente a construção e a operação de um operador político para fazer funcionar diversas pautas, diversos fundamentalismos. Portanto, pensar o medo como operador político me parece estratégico. Essas questões são questões que nós precisamos contemporaneamente, cotidianamente, colocar em análise, porque acreditamos que seja extremamente estratégico pensar em uma lógica fundamentalista para além de um fundamentalismo que seja de um lado ou de outro lado. A psicologia brasileira, nesse momento, ela convive com duas grandes questões que são extremamente importantes. Uma delas, eu já citei, a aprovação do PDC 234. Aquilo que popularmente nós chamamos de curagueiro, não se trata de curagueiro porque ele não é um projeto propositivo. Ele é um projeto restritivo. Ele é restritivo à autonomia de nós, psicólogas e psicólogos, definirmos o que são os limites éticos da nossa profissão. Esse PDC, ele de modo algum propõe algum tipo de cura. Ele propõe que a resolução 0199, ela seja assustada. Ou que dois parágrafos sejam assustados, mas são os parágrafos que dão consistência a essa resolução. O primeiro deles é um parágrafo que diz que a psicologia não entende as não heteronormatividades, como patologia, perversão ou desvio, que, portanto, não se entendem as homossexualidades como passíveis de cura ou de tratamento. E o segundo parágrafo, que diz que nenhum psicólogo ou psicóloga poderá, em nome da psicologia, fazer nenhum discurso que incite o preconceito, por entendermos que o preconceito faz sofrer e que ninguém precisa sofrer desnecessariamente. Portanto, não seria uma conduta ética de nós psicólogos e psicólogas curarmos, por um lado, nem, por outro lado, produzirmos discursos que incidem o preconceito. Isso, de modo algum, diz que nós não possamos atender pessoas que sofram por suas questões sexuais, sejam elas heteronormativas. Aliás, nós psicólogos estamos bem acostumados em nossas práticas clínicas, ouvirmos o sofrimento das pessoas em relação às suas relações sexuais, sejam elas quais forem. E nós entendemos que essa não é exatamente a questão. Portanto, o argumento de que a nossa resolução fere o livre exercício profissional, ela é um grande engodo. É um grande engodo porque a nossa questão não é exatamente proibir esses profissionais de atenderem pessoas que sofrem, seja de qualquer motivo. A nossa questão é entender que não é ético entender esse sofrimento como um sofrimento passível de cura. Agora, uma questão para a gente pensar é que essa resolução, ela foi editada no dia 22 de março de 1999. Mas o que existe na nossa conjuntura atual que faz com que essa resolução, ela seja objeto de cassação? Uma resolução que vive há 14 anos, portanto, ela não é uma novidade. Acredito que essa seja a nossa grande pergunta. Não exatamente por que ela não deve mais existir, mas por que nesse momento ela não deve mais existir. O que acontece na conjuntura brasileira atual que faz com que esta resolução, ela se torne tão incômoda? Aliás, é preciso lembrar que, apesar dela existir há 14 anos, jamais ela deixou de ser necessária. Uma pesquisa feita no ano de 2009, portanto, no ano que nós comemorávamos 10 anos da resolução, apontou, foi uma pesquisa feita em quatro paradas de orgulho gay do Brasil. Nessas quatro cidades foi perguntada às pessoas que ali estavam naquela parada se em algum momento, por conta da sua orientação sexual, se ela um dia foi encaminhada para o psicólogo para que fosse, entre aspas, curada. Ou seja, nós queríamos saber se após 10 anos da resolução, se ainda existia uma demanda de cura para psicólogos por conta dessa questão. 70% das pessoas homoafetivas, elas diziam para nós, 70% delas, sim, um dia alguém me encaminhou ao psicólogo e me disse que o psicólogo, ele deveria me curar. Quando nós perguntamos quem eram as pessoas que as encaminhavam, metade, 50%, desse 70%, eram os pais. E um outro dado interessante foi que os pesquisadores perguntavam assim, por conta da sua homossexualidade, você foi encaminhado ao psicólogo para ser, entre aspas, curado? Algumas pessoas que estavam nas paradas diziam, olha, mas eu não sou homossexual. Então nós perguntávamos, por conta da sua heterossexualidade, alguém já foi encaminhado ao psicólogo? O mais interessante é que essa pergunta não fazia sentido. As pessoas não entendiam o que nós queríamos perguntar. Mais do que o dado dos 70%, mais interessante e curioso é entender esse dado, aliás, 100% deles, após bem-lutimos a pergunta, já que ela não era compreensível, todos eles disseram e estranharam muito a pergunta e disseram, não, ninguém nunca me encaminhou ao psicólogo, dizendo que eu deveria me curar na minha heterossexualidade. Essa pesquisa foi em 2009. A resolução, ela já existia há 10 anos e nós vimos naquele momento que a prática de entendimento da homossexualidade enquanto doença, ela ainda era uma prática recorrente, prática recorrente, inclusive, no seio das suas próprias famílias. Uma outra discussão interessante, que nós já fizemos também, que foi o resultado de uma pesquisa de doutorado, foi analisado todos os processos brasileiros de concessão, por via da magistratura, de adoção por casais, de homem-homem ou mulher-mulher. São processos onde os juízes conceberam que a certidão de nascimento tivesse o nome dos dois pais e o nome das duas mães. O que nós queríamos investigar nesses processos é quais eram os argumentos que os juízes utilizavam para conceder esse direito? 100% dos processos se referiam à Resolução 099. O que nós concluímos com isso? Que esta resolução não incomoda porque ela serve para limitar o exercício de um ou outro psicólogo que entende como sendo uma questão de cura. Ela incomoda porque ela propõe um discurso oficial da psicologia e esse discurso oficial ultrapassa os limites da psicologia. Ele serve para juízes concederem a adoção, ele serve para uma série de conquistas de outros direitos que não necessariamente a entrada de processos éticos de psicólogos e psicólogas que dêem respeito à Resolução. Talvez seja essa a nossa grande discussão. Essa resolução não é uma resolução para punir psicólogos e psicólogas somente. É uma resolução que serve para posicionar a psicologia brasileira frente a uma determinada situação. E talvez o grande incômodo dessa resolução e, portanto, o movimento de torná-la inexistente seja menos pelo exercício profissional desses psicólogos e psicólogas e mais por um certo posicionamento que vai de encontro a um certo argumento fundamentalista que ainda entende essa questão como uma questão de patologia. Portanto, esse não é um projeto de cura gay. Ele é um projeto muito mais amplo. Ele é um projeto que propõe determinados argumentos que servem para muito mais coisas do que somente para entender determinada questão como patologia e, portanto, fornecer a cura. O que eu quero dizer com isso é que o fundamentalismo, assim como ele não precisa do Código Penal para funcionar, ele também não precisa da patologização para funcionar. Portanto, as duas grandes braços do biopoder contemporâneo, a judicialização e a medicalização, elas não são exatamente os caminhos de funcionamento do discurso fundamentalista. E, frente a isso, nós precisamos ter muita clareza. Portanto, precisamos pensar que quando nós falamos que o fundamentalismo mata, nós não estamos falando apenas que o fundamentalismo serve para retirar vidas. Quando nós usamos, por exemplo, a questão LGBT, afirmamos que nesse país a cada 36 horas o homossexual é morto por motivação homofóbica, esse dado, ele não serve para argumentarmos sobre a morte fundamentalista. Porque o grande alcance do fundamentalismo, ele não é exatamente a morte biológica, mas a morte da existência. A morte da possibilidade de autonomamente construirmos os rumos políticos para as nossas pautas. A grande questão é pensarmos de que modo o discurso fundamentalismo ele se executa no Brasil hoje. E é preciso pensar que entender estrategicamente a operação, o modo como se opera o fundamentalismo, é também pensarmos com quais estratégias nós vamos enfrentá-los. Se o fundamentalismo não precisa mais do código penal, se o fundamentalismo não precisa mais desses discursos instituídos de uma certa forma de fazer valer o fundamentalismo, também não será pelos discursos instituídos que nós vamos conseguir enfrentar. São por discursos micropolíticos que o fundamentalismo se executa. também será pelos discursos micropolíticos que nós conseguiremos enfrentá-lo. Precisamos pensar que a lógica fundamentalista ela se faz não mais por objetos, mas por um modo de funcionamento. E esse modo de funcionamento sem dúvida alguma atinge a todos nós, sejamos mulheres, sejamos negros, sejamos gays, sejamos lésbicas, sejamos cidadãos. Porque, afinal de contas, se nenhum de nós cabe no projeto fundamentalista, todos nós transbordaremos em relação a esse projeto. Portanto, enfrentar o movimento fundamentalista é algo de desrespeito a todos nós, independente das nossas pautas, independente dos lugares institucionais do qual nós estamos nos colocando. padrão dos lugares institucionais. É uma mensagem principalmente